E aí galera, quer ganhar 1.500 dólares fácil fácil? É só você pegar essa semente aí, ó, essa seed e colocar em qualquer aplicativo que você baixar no seu celular. Baixa qualquer aplicativo, coloca essa seed e vai aparecer pra você um saldo de 1.500 dólares. E olha só, na rede da Tron, TRC20. Pácio, fácil, né? Galera, a maior parte dos golpes, não necessariamente de criptomoeda, mas de qualquer coisa, eles utilizam basicamente o gatilho da ganância. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, o gatilho da ganância é aquela tendência que a pessoa tem, que acha que vai ficar rico, né? Então muita gente tá desistindo de mineração, porque antes de estudar, ver qual era realmente a rentabilidade da mineração, acabou gastando dinheiro que não tinha pra comprar rig de mineração. Essa galera realmente tá desesperada aí, tá vendendo rig. Agora, o cara que se planejou, o cara que tem sistema fotovoltaico, ou eu que não tenho, né, mas eu tenho aqui uma quantidade de rigs dimensionada aqui pra poder fazer a minha mineração e eu pagar minha conta de energia de boa, não tá desesperado. E esse tipo de golpe justamente pega a galera que tá desesperada. É o cara que, uh, vou ganhar 1.500 dólares só pegando uma chave privada. O cara botou aqui num grupo aqui qualquer do WhatsApp, ó, fácil. Meu amigo, se já tá no grupo do WhatsApp e ninguém tirou, por quê? Mas eu quero explicar pra vocês aqui como funciona isso aqui. Mas antes da gente dar continuidade do nosso vídeo, eu queria mostrar uma novidade aqui pra vocês, bem bacana. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho um grupo no Telegram, é um grupo onde eu divulgo os vídeos do YouTube, porque quem não sabe, o YouTube acaba não divulgando os vídeos pra todo mundo. E eu faço lá a notificação de lançamento de novos vídeos, como esse aqui, por exemplo, ou de algumas promoções que eu vou encontrando. E se você não tem Telegram ou não quer participar de nenhum grupo, aí eu convido vocês a instalarem aí no seu Google Chrome, no seu navegador, uma extensão aqui no Google Chrome, agora a extensão do Danny Torres. Esse vídeo aqui é importante até pra pessoal não pensar que é alguma coisa de golpe, alguma coisa desse tipo, mas essa extensão basicamente vai colocar aqui no seu navegador um íconezinho mostrando as últimas publicações que eu fiz lá no grupo do Telegram. Você pode inclusive nem ter Telegram instalado na sua máquina ou no seu celular. Clicando nesse íconezinho vai aparecer as últimas publicações, se você tiver interesse, basta você clicar. Se você clicar aqui em cima no Danny Torres, você vai para o grupo, aí vai pedir pra você entrar no grupo. Ou, se você quiser, pode somente clicar no vídeo do YouTube e você vai assistir o vídeo do YouTube. Bem bacana? E pra quem quiser ajudar o canal, vou deixar o link na descrição, basta você instalar no seu navegador e quando tiver uma publicação nova, vai aparecer lá uma bolinha no ícone lá do Danny Torres lá em cima. Não vai encher o saco seu não, não vai aparecer no meio da tela. Olha, tem um vídeo novo. Só apenas vai ficar uma bolinha azul mostrando que tem uma publicação nova lá no Telegram. Beleza? Valeu, galera! Recentemente, um membro do canal, ele teve a sua carteira da Metamask hackeada. Ele tinha uma grana na rede da Binance Smart Chain. E essa grana ficou meio que presa lá porque hackearam a carteira dele, ele digitou, sei lá, em Google Drive ou pegou algum vírus no computador dele e a carteira da Metamask dele já estava já configurada para toda vez que ele colocasse algum BNB para transferir o dinheiro que estava lá, um saldozinho que ele tinha lá, o hacker ou o computador ou o robô sacava todo o BNB que tinha. O outro saldo não dava para sacar porque toda vez que você colocava um BNB para pagar a transação para retirada, o saldo do BNB zerava. Inclusive, ele mandou mensagem para mim e falou Dene, ó, tô com a grana presa lá e tal. Falei, velho, não dá. Se toda vez que você bota BNB, o robô rouba, robô rouba, ficou até estranho, né? O robô retira o saldo do BNB, a sua chave privada já foi violada. Não tem mais como a gente sentir confiança mais nessa carteira. Então, infelizmente, qualquer valor que você colocar, o saldo do BNB vai ser esgotado. E a lógica desse golpe daqui, que apareceu aqui nesse site de notícias, foi justamente isso. O cara tem lá um saldo de 1.500 dólares e toda vez que você coloca um saldo de Tron, né? Porque para que você possa retirar esse dólar da rede da Tron, você precisa botar um saldo. E aí, na hora que você bota lá um saldozinho de Tron, o robôzinho esgota e retira todo o Tron. Ele bota aqui esses 1.500 dólares de isca, mas justamente para a pessoa colocar o saldo da taxa. E aí, ele retira o valor da taxa. E essa carteira aqui está sendo divulgada na internet aí, ó. Está até bonitinho ali, né? Os letrinhos arrumadinhos. Então, velho, toda vez que vocês virem esse tipo de golpe do tipo... Me mande aqui 02 Ethereum, que depois eu vou te mandar o triplo de Ethereum de volta na sua carteira. Aquelas promoçãozinha aqui. Ninguém dá dinheiro de graça. Então, galera, eu sei que no subconsciente de vocês, vocês ficam pensando assim... Cara, mas vai que dessa vez é verdade. É verdade. Eu não arrisco que você faça um negócio desse. Inclusive, não alimente esse tipo de golpe. Justamente por causa dessa fraqueza que as pessoas têm em achar que vai tirar vantagem de um negócio desse. Querer dar o golpe no cara que está dando o golpe. É sempre assim, né? Eu sou mais esperto do que eu esperto. Meu amigo, quando a gente alimenta esse tipo de coisa, mais tipos de golpes, mais criatividade de golpes vão surgindo. Bom, então passei aqui só para poder deixar essa notícia para você, alertar vocês desse perigo que vocês estão correndo aí em colocar seu dinheiro para outras pessoas achando que vocês vão tirar proveito disso. Galera, o vídeo de hoje foi rapidinho, mas para deixar essa dica, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal. Deixar aquele like. E valeu. Até a próxima.